É isso aí galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo de notícias de games aqui no nosso canal E galera, como vocês sabem, a Blizzard está comemorando os 20 anos de Diablo É isso aí galera, a gente vai falar sobre esse aniversário aí que faz em duas décadas simplesmente De um RPG que na minha opinião é o melhor RPG que existe para consoles e para PC também Claro, muita gente vai discordar de mim, mas eu já venho acompanhando o jogo Diablo Desde que ele lançou o número 1, que só tinha para PC há 20 anos atrás Eu demorei até um pouquinho para conseguir o jogo, mas depois que eu consegui Eu não parava mais de jogar, viciei mesmo e o jogo só que sabe quem jogou galera, ele é excelente Você que acompanha o canal aqui há mais tempo sabe que eu sou fanzaço de Diablo Desde essa primeira versão lançada e a gente tem aqui mais algumas novidades Tem uma atualização que já está rolando já Acho que saiu ontem E ela vai trazer um evento especial para o mês de janeiro Que é o Darkening of Twister Que vai contar com o remake do Diablo Esse evento vai comemorar os 20 anos do primeiro jogo da série E vai passar a retornar anualmente Ou seja, anualmente vai dar para você jogar novamente esse evento Para jogar você precisa ter a edição Reaper of Souls no PC E o Ultimate Evil Edition no PS4 Que é a que eu tenho e com certeza eu vou trazer vídeo aqui para o nosso canal Para acessar o dungeon é preciso jogar um pouco no santuário Até um grupo de cultistas leais da Adria tentar emboscar você Eventualmente um deles vai deixar cair uma carta Que aponta os planos do grupo para a cidade da Old Twister E aí você se dirige até a cidade Lá vai ter um portal que vai te levar para o dungeon do Diablo original Ele vai contar com todas as 16 fases do Diablo Refeitas com os recursos de Diablo 3 Ou seja, vai estar muito louco Com direito à interface antiga e até mesmo chefes Para completar o pacote tem um filtro chamado Glorious Retro Vision Que deixa os gráficos pixelados como se fossem 2D E o movimento fica travado em 8 direções como no game original Bom galera, essa foi a notícia aí de Diablo 20 anos Para quem joga, comenta aí nos comentários Deixa aí que jogo você joga Se é de PS4, de Xbox, de PC E desde quando você joga também A gente vai finalizando mais um vídeo de notícias aqui Galera, muito obrigado a todos por terem assistido Se você não é inscrito ainda no canal Se inscreve aí, são vídeos novos todos os dias A gente já conta com mais de 32 playlists Ou seja, 32 games diferentes a gente tem aqui no canal E mais de 4 mil vídeos, galera Até o próximo, valeu!